Se é amor O corpo estremece na hora Você não deixa ir embora E nada mais fica normal Se é amor A gente voa sem ter asas Perde o caminho de casa Fica em qualquer lugar Se é amor A gente briga Na mesma hora se perdoa Quem ama não quer machucar Não quer ferir nem humilhar Só quer ficar numa boa Vai, maninha Vai, maninha Maninha, apertou o papai Estou sentindo sua falta Um minuto sem você já é demais Vai, maninha Mãinha, apertou o papai Estou sentindo sua falta Um minuto sem você já é demais Se é amor a gente briga Na mesma hora se perdoa Quem ama não quer machucar Quem ama não quer machucar Não quer ferir nem humilhar Só quer ficar numa boa Só quer ficar numa boa Vai, maninha Mãinha, apertou o papai Mãinha, apertou o papai Estou sentindo sua falta Estou sentindo sua falta Um minuto sem você já é demais Mãinha, apertou o papai Mãinha, apertou o papai